Estou recebendo com muita satisfação aqui no estúdio do Jornal da Brasil a Rafaela Dantas. Ela que já é conselheira tutelar no mandato atual e vai concorrer a mais uma reeleição no órgão no dia 1º de outubro. Tudo bem com você, Rafaela? Prazer em tê-la aqui no Jornal da Brasil. Bom dia. Bom dia, minha moto. Bom dia a todos os ouvintes. Parabéns por essa iniciativa, pela Rádio Brasil, que está divulgando esse lindo trabalho que é o Conselho Tutelar. É, o Grupo Brasil de Comunicação abriu as portas aí pra apresentar os candidatos, porque muita gente não conhece qual a função do Conselho Tutelar. É um órgão muito importante na defesa das crianças e dos adolescentes e é por isso que nós abrimos esse espaço em dois programas durante duas semanas pra poder, além do portal SB Notícias, pra poder divulgar e trazer mais informações à população e ao mesmo tempo incentivar a população pra ir às urnas e exercer a cidadania votando nos candidatos. Sim. Me apresenta, faça uma apresentação sua aí, quem é a Rafaela Dantas, você já, podemos dizer assim, veterana de Conselho Tutelar. Sim. Fica à vontade. Eu me chamo Rafaela Paulilo Dantas, tenho 40 anos, sou casada há 17 anos com o Alex Dantas, tenho dois filhos maravilhosos, Yasmin, 15, Guilherme, 6 anos, sou formada em Direito, desenvolvo um trabalho há 19 anos na minha igreja, Assembleia de Deus do Ministério Madureira, dirigida pelo meu pastor-presidente, pastor Paulo Cardoso. Estou pleiteando a recondução do quarto mandato ao Conselho Tutelar. Tá certo. Quarto mandato? Você começou quando no Conselho? Eu comecei em 2010. 2010. Sim. Foi a primeira participação sua? A primeira, sim. E depois você foi reconduzida na eleição seguinte? Isso, fui reconduzida em 2012, pra 2013 e 2016. Naquele tempo eram três anos? Isso, eram três anos. Então eu peguei dois mandatos de três, aí depois teve alteração na lei, né, que passou pra quatro anos o mandato, e aí fiquei nesse que é quatro e tô indo pro próximo, se Deus quiser. Agora, e o que tem te motivado a continuar, né, atuando em defesa das crianças e dos adolescentes como Conselheira Tutelar, Rafaela? Então, estar na função de Conselheira Tutelar, ela vai além de um trabalho, ela é um ato de amor, porque você trata diretamente com a vulnerabilidade, com a situação de risco de um ser humano, que é a criança e o adolescente, que está em desenvolvimento, são sujeitos de direitos, e o principal objetivo e foco do Conselho Tutelar é garantir que esse direito que ele tenha é que seja, é priorizado, eles são vistos como prioridade absoluta, tem a proteção integral, tem direito à convivência familiar e comunitária, então eu me baseio muito na família, que é a base da sociedade, projeto de Deus, então criança e adolescente tem que ser criado, é um direito fundamental dentro da família, tem que ser avaliado todo esse contexto familiar, o núcleo familiar, pra que ele seja inserido e mantenha os vínculos dentro da família. É essa proteção, é essa garantia que você quer e por isso que você busca mais um mandato. Sim, é porque existe uma lenda, né, que Conselheiro Tutelar sai tirando criança de pais e mães, e esse não é o objetivo, não é o foco, o Conselho Tutelar tem que trabalhar com políticas públicas com requisição de serviço que garanta que a criança e o adolescente conviva dentro do núcleo familiar, esgotado, não deu certo, que seja então pra uma família substituta, porém a nossa luta é manter a criança dentro da família. Hoje a gente vê que tá tendo discussão, né, uma polêmica muito grande sobre o direito à vida, né, que é a liberação do aborto. Nós como Conselheiros não podemos permitir, porque o Estatuto da Criança e Adolescente é a favor da vida. Hoje nós também estamos, né, ciente da liberação da drogas, não tem como a gente trabalhar a favor da liberação, sabendo que o Conselheiro Tutelar ele requisita serviços para dependentes químicos, hoje também não temos como falar sobre visita íntima em Fundação Casa, porque nós sabemos que o Código Penal ele prevê isso como crime. Criança e adolescente não tem consentimento, menores de 14 anos, a ter relacionamento sexual. Então não temos como nós trabalharmos contra os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Tá certo. Você tá disputando a reeleição com qual número? Número 26. 26. Isso. Como é que tá a campanha, Rafaela? A campanha, a campanha do Conselho Tutelar, ela é bastante delicada, né, porque ela é facultativa, ela depende da conscientização de todos, da sociedade, porque o dever do Conselheiro Tutelar é garantir pelo direito da criança e do adolescente, porém ele depende da sociedade pra eleger, né, os conselheiros. Tá certo. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Convido o povo aí pra poder votar no dia 1º, né, votar na Rafaela e também participar do processo. Galera, dia 1º de outubro, vamos exercer a cidadania, vamos pensar na criança e adolescente que depende de vocês, que depende do seu voto. Então pra dia 1º, vote 26, Rafaela Dantas. Então pra dia 1º, vote 26, Rafaela Dantas.